Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou o Gabriel e vocês vêm no meu canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, que você só vai encontrar conteúdo legal. Sim, só isso. Vamos lá. Hoje estamos aqui no meu canal, como eu acabei de falar, eu tô repetindo a palavra, para aprendermos a usar o abaco. O que é o abaco? Esse negócio aqui, ó, tá vendo? É muito estranho. O que você tem? Se a gente tem números de um a nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu sou destra e eu tô segurando o áudio com a minha mão, com a minha mão direita. Então, não vai dar pra escrever agora. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, vamos lá. Eu vou ensinar como usar o abaco pra fazer multiplicação, divisão, ad-se-subtração. Então, vamos começar com a multiplicação, mas antes disso eu preciso explicar como funciona o abaco, né? Então, você pode escolher qualquer uma dessas bolinhas pra funcionar, pra você começar. Mas eu prefiro o centro, a mais perto do centro. Então, eu uso essa daqui. Então, deixa eu usar a minha mão, vai. Então, aqui a gente tem a unidade, a dezena, a centena e a milhares. Onde tá meu dedo? Então, isso é um, dez, cem e mil. É cem por diante, vai indo. Quando você chegar aqui no final, você começa aqui de novo. E daí o máximo que você consegue fazer, se eu não me engano, é um trilhão, um patrilhão, algo assim. Enfim. Então, um, dois, três, quatro. E aí você pergunta, o maior número que você consegue fazer na unidade é nove. Porque dez já é dezena. Então, a diferença entre quatro e nove é cinco. Então, o que eles fizeram? Esse negócio aqui de cima é um cinco. Então, isso aqui é nove. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez. E daí a gente tem dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cinquenta, cento, setenta, e treinta, e noventa. E assim por diante vai indo, né? Mil, dez mil, cem mil, milhão, vai indo. Enfim. Daí. Então, vamos começar com a multiplicação. A multiplicação é uma das mais difíceis. Acho que a divisão é mais difícil, mas a multiplicação também é bem difícil. Então, vamos começar. A gente vai começar aqui no meio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer pra aprender a multiplicação, a gente tem que contar a quantidade de dígitos que tem na conta toda. Então, a gente tem um, dois, três, quatro dígitos na conta toda. Quatro. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um, dois, três, quatro. A gente vai começar aqui na ponta. Então, a gente vai fazer primeiro três vezes seis, que dá o quê? Dezoito. Daí, tá vendo que a gente parou aqui? O último dígito foi aqui. Então, a próxima ponta a gente vai por aqui. Seis vezes seis. Vou deixar vocês fazerem. Trinta e seis. Vamos lá. A gente vai adicionar cem. Desculpa. Aqui é a nossa unidade. Na modificação não importa aqui. Só importa aqui pra contar, né? Mas enfim. Seis vezes seis vai ter tinta e seis. Então, a gente vai adicionar cem e tirar setenta. Que daí você tem trinta. Cem menos setenta é trinta. E daí, já que você tá aqui, você vai pôr o seis aqui. Não, você não vai. Você vai pôr o seis aqui. Porque aqui era pra ser o setenta, só que não cabia o setenta, entendeu? Porque a gente já tava com um número muito grande. Que era oito. E daí não cabe. E sete em oito. Pra dar um número certo. Cinco vezes seis é trinta. Fácil. Então, a gente tem três e zero. A gente não adiciona nada aqui. Então, o resultado de trezentos e cinco vezes seis é dois mil quinhentos e noventa e zero. E noventa. Não precisa noventa. Noventa e zero. Isso não existe. Então, eu vou deixar vocês fazerem. Se vocês tiverem um ábaco aí em casa, usem ábaco. Se vocês não tiverem, vocês podem ir por um site de ábaco. Eu vou pôr na descrição. É. Então, eu vou fazer isso daqui rapidinho, rapidinho. Só pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Divisão. Um pouquinho mais difícil. Mas também bem legal. Primeiro, a gente vai contar a quantidade de distros que a gente tem aqui. Um, dois, três, quatro. Não vai contar esses. Só esses quatro primeiros. Então, a gente vai escrever quatro. Depois, a gente vai escrever menos. O menos é uma coisa padrão. Sempre vai estar aí. E a gente vai pôr barreiras. Quantos a gente tem aqui? Um. Então, a gente vai fazer um mais um. Quatro menos um mais um. Um mais um é dois. Então, quatro menos dois é igual a dois. Quer dizer que a gente vai começar com um, dois. A gente vai começar aqui. Pra divisão, a gente vai pôr o número. Então, cinco mil é cinco mil, cinco mil, cinco, então vai ter dois. Daí, a gente vai ver. Esse dois, desculpa. Esse cinco que eu pus aqui é maior ou menor que dois? É maior, certo? Se esse número for maior, a gente vai mover dois passos. Se for menor, a gente só vai mover um. Daí, a gente vai pegar esse dois. Quantos dois cabem em cinco? Dois, que vai dar quatro. Então, a gente vai adicionar dois e vai tirar quatro. Vai tirar cinco mais um, né? Porque não dá pra adicionar quatro aqui. Um é um número menor que dois. Então, a gente só vai andar aqui. Daí, nenhum dois cabe em um. Então, a gente vai mover pra próxima casa. Quantos dois cabem em onze? Cinco, que dá dez. Daí, a gente tem dezenove. Quantos dois cabem em dezenove? Nove, dezoito. Dois, seis e assim por diante. Que tem o nosso resultado de dois mil quinhentos e noventa e seis. Cinco mil cem docento e noventa e dois dividido por dois e dois mil quinhentos e noventa e seis. As outras contas eu não vou fazer aqui. Tem múltiplo jeito de fazer divisão. Tem dois pontinhos. Tem um negócio de divisão. Tem a barreira também. Mas eu sei de subtração. Eu acho que esse daqui é um dos mais fáceis. Eu vou mostrar um pouquinho aqui. Porque é muito fácil. Então, é só você adicionar esse daqui original. Não, sete, sete, oito, mais setenta e oito. Se você salvar ainda, sabe? Esse daqui é o mais fácil de todos. Menos oitocentos e cinquenta e quatro. Mais quatorze. Ah, eu tô na troca de base. Mas eu não recomendo vocês começarem na troca de base. Só que eu não sei ensinar. Menos dez, menos um, mais noventa e nove. Então, a gente tem noventa e nove que o resultado é setenta e oito, mais setenta e oito, mais cinquenta e setenta. Então, outra coisa. A gente não vai pôr mais aqui. É só um número mesmo. Só pra remover que a gente põe um menos. Então, aqui só fica um número mesmo. É isso, gente. Adição e subtração, divisão e multiplicação. Obrigado por assistir. A gente não vai pôr mais aqui.